Fala rapaziada, aqui quem fala é o Renan Leite, o sócio da Neodman. Estamos aqui mais uma vez no escritório da Neodman para trazer mais um vídeo aí para vocês. E hoje é, vamos falar sobre loja virtual. Exatamente, vamos falar tudo o que vocês precisam saber da loja virtual, todos os pontos, passo a passo aí para vocês conseguirem abrir a loja virtual de vocês com tudo o que vocês precisam, para vocês já terem uma visão geral aí de como que funciona uma loja virtual, de todas as ferramentas, tudo o que você vai precisar para abrir. Dessa forma vocês vão conseguir o negócio de vocês, vão conseguir aí tirar esse sonho do papel, essa empresa de vocês que está no papel aí e de fato ser aí o dono dos negócios de vocês. Então, já vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscrevam no canal, liguem as notificações para vocês receberem todos os nossos vídeos aí, para vocês verem todos os vídeos, terça e quinta, os nossos assuntos aí sobre moda, cabelo, masculino, tudo o que vocês precisam saber aí. E sábado aqui, nossa conversa aqui sobre assuntos aí diversos e essa série que nós estamos fazendo aqui sobre empreendedorismo, sobre ajudar vocês aí a abrir o negócio de vocês com todos os pontos aí necessários. Também entre no nosso site www.newordman.com.br e veja lá produtos masculinos para barba, cabelo, tudo aí para cuidados masculinos, vocês encontram por lá. Também, nossa última informação, se vocês quiserem assistir também os nossos vídeos em áudio no nosso podcast, vocês podem ver lá no Spotify, em todos os canais aí, nós estamos presentes para vocês ouvirem em áudio os nossos vídeos aqui, se vocês têm uma vida corrida, ou se vocês querem otimizar o tempo de vocês, está lá na academia, está fazendo um trabalho que não precisa de tanta atenção, vocês podem lá ouvir os nossos vídeos em áudio e ficar por dentro de todas as informações que nós estamos passando por aqui. Então, já agradeço vocês e vamos ir para o nosso vídeo de hoje, vamos soltar a vinheta e ir para o que interessa, como abrir a loja virtual de vocês. Simbora! Então, galera, para começar o nosso vídeo, eu vou trazer aqui algumas informações importantes. Nesse vídeo, a gente vai passar passo a passo tudo o que vocês precisam fazer, porém, nós não vamos entrar tão especificamente em alguns pontos. Então, nós vamos falar o que vocês precisam fazer, vamos falar um pouquinho sobre a etapa e vamos passar para a próxima. Senão, o nosso vídeo vai ficar muito longo aqui e aí vai acabar ficando um vídeo muito pesado, muito denso e vai acabar que a gente não vai conseguir aproveitar todas as informações. Caso você esteja alguma dúvida em um desses tópicos que a gente vai passar por aqui, vocês podem solicitar aí nos comentários e falar, pô, esse tópico eu não entendi, eu prefiro que estou precisando que seja mais detalhado, mais informativo, tem dúvida nisso, naquilo, que aí a gente faz um outro vídeo, aí detalhando bem, né, essa parte que vocês não entenderam. Tá certo, rapaziada? Assim a gente vai conseguir seguir mais tranquilamente com o nosso vídeo. Então, para nós começarmos na nossa loja virtual, nós temos que se atentar aos seguintes pontos, né? Primeiramente, que precisa isso praticamente para todos os negócios, abrir o CNPJ. Nós já demos uma dica sobre algumas plataformas aí que vocês podem adquirir, que eles estão abrindo a empresa de graça. Então, se vocês aí não têm uma verba tão grande para pagar um contador para abrir, ou se vocês também não têm tempo suficiente, não entendem muito bem para abrir sozinhos, que é uma possibilidade, essas empresas hoje abrem a empresa de graça, né, sendo que vocês só precisam contratar o serviço deles, né, que nós vamos falar aí pela frente. E, importante também, por uma loja virtual, claramente, fazer um contato com os correios ou com uma transportadora, né? Isso é uma das partes mais importantes aí de uma loja virtual, que é exatamente a entrega, a maneira que a gente vai enviar os nossos produtos, né? Então, nós temos que ficar bem atentos a isso. Então, aí vocês escolhem correios ou transportadora. Eu acho que se vocês vão começar pequenos, né, não vão ter um volume tão grande, talvez os correios sejam mais interessantes, né? Geralmente, as nossas portadoras acabam solicitando um volume maior. O segundo ponto, que é super importante, também que é um dos pontos principais, se não o principal, é a plataforma, ou seja, o teu site, né? O teu site da loja virtual. Tem várias formas da gente fazer o nosso site, o nosso site funcionar, o nosso e-commerce funcionar e tem algumas possibilidades. A primeira é vocês contratarem uma plataforma paga, né, fechada já, né? Vamos dizer assim, né? Todas são pagas, né? Mas uma fechada, que é, você vai lá, contrata uma plataforma e ele já tem alguns templates prontos, umas lojas prontas, vocês vão pagar uma mensalidade para eles e vão usar lá, né, os templates que eles têm. Vocês só vão precisar escolher, né, o layout e vão cadastrar os produtos, fazer alguma customizaçãozinha leve lá no layout, né? E ter essas plataformas dentro delas mesmo, você encontra de todos os preços, né? Nós pontuamos aqui, tem plataformas que vocês podem começar pagando R$49,90, R$50, aí até as de R$800, R$1.000, R$2.000, né? E isso vai depender do seu tamanho. Ou seja, então, essas plataformas te oferecem aí para qual forma vocês precisarem de entrar, o volume que vocês têm, o valor que vocês têm, vocês conseguem contratar aí uns R$40,00, aos, né, infinitamente aí. Também vocês podem contratar um programador para fazer o site de vocês, porém, eu não recomendo, porque vocês vão acabar não tendo suporte, então aí o programador vai lá, vai fazer um site bonitão aí para vocês, vocês vão começar a usar, deu um problema, vocês vão ter que pagar de novo para eles ir arrumando, né? E aí começa a ficar um pouco complicado. Então, talvez a plataforma seja mais cômoda aí para vocês não terem gastos, né? Se qualquer manutenção precisar de fazer, qualquer erro, qualquer coisa que estiver dando errado, vocês ligam lá para a plataforma, eles têm o suporte deles e eles vão arrumar isso para vocês. Então, vocês não vão precisar de ter uma equipe dentro da empresa de vocês, mexendo só com essa parte. Então, aí é uma economia interessante, né? Existem as plataformas fechadas e existem as plataformas abertas que usam o Magento e tudo, que tem código aberto e aí tem que ter um programador que personaliza o site. Nesses casos, é bom que se vocês quiserem fazer o site de vocês em Magento, o bom é que vocês também contratem uma plataforma que trabalhe com o Magento, porque dessa forma eles vão lá desenvolver o seu site Magento, mas eles vão fazer todo esse gerenciamento aí do site. Então, se der qualquer problema, vocês vão conseguir também ter esse suporte e não vão passar a perdo. Terceiro ponto super importante é o ERP. O que seria o ERP? O ERP, ele gere o teu estoque. Então, é importante você plugar um ERP dentro da sua plataforma exatamente para você conseguir fazer esse controle de estoque que é tão importante e também o ERP, ele faz as suas notas fiscais, né? Dá para você gerar todas as suas notas fiscais por lá. Então, o ERP é de fundamental importância para gerir o estoque e para vocês conseguirem aí gerar as notas fiscais. O ERP também tem de todos os tipos, os mais robustos, os mais completos e os mais simples. Vamos lá, um ERP mais simples, talvez aí com 50 reais, né? Tem ERPs bem interessantes que dá para suprir essas necessidades. Até os que vão também de 500 mil reais, né? Que aí tem uma visão mais global, dá para vocês integrarem em loja física, né? O mesmo estoque, então aí é aquela visão mais omnichannel e tal, que são vários canais ligados num só. Mas você consegue achar um ERP aí por 50 reais, que também é importantíssimo para vocês gerarem as notas fiscais de vocês e gerenciamento de estoque. No ponto 4, é super importante também, que é como que o cliente vai comprar esses produtos no site de vocês. Ou seja, os meios de pagamento, né? O cliente vai precisar de ter um meio de pagamento para conseguir efetuar as compras no site de vocês. Então, vocês terão que escolher um meio de pagamento. Vocês têm várias possibilidades, né? Ou vocês podem fechar já com uma adquirente, né? Cielo, nós temos a Rede, tem Stone, tem uma variedade enorme aí de adquirentes, tem Global Payments. Então, vocês podem tentar fechar com uma dessas. Aí eles já têm a integração, você tem que ver a integração que a plataforma de vocês tem. Geralmente, todas as plataformas têm integração com essas formas de pagamento. PagSeguro, Mercado Pago. Aí vocês veem quais que são mais favoráveis aí para vocês, que são das taxas, né? Negocinha as taxas, vê qual que vai ser melhor para vocês. E vocês plugam lá no site de vocês. Também tem os getters de pagamento, que é bem importante, que dependendo do caso, é importante para vocês. Porque o que acontece? Dentro do getter, vocês vão plugar essas adquirentes. Ou seja, se você der problema com o adquirente, ele passa para a segunda. Então, isso faz com que vocês não percam vendas, né? Porque às vezes pode ter alguma instabilidade na adquirente, o cliente for tentar fazer a compra, deu algum erro, e ele não finalizar a compra. Se você tem esse getter, ele se não passa na primeira, ele já passa na segunda. E geralmente, esses getters também te ajudam a gerenciar esses pagamentos, né? E vocês conseguem botar um antifraude neles e tal. Então, eles trazem algumas coisas que ajudam aí no nosso processo, na nossa logística e toda a nossa operação. Então, aí vocês veem qual que é o mais importante. Eu recomendo colocar um getter de pagamento junto, mas se vocês talvez não tenham ainda esse orçamento, né? Porque seria uma mensalidade a mais, né? Geralmente, os getters pagam por mensal e por transação. Aí você tem um pacote mínimo, né? Se você ultrapassar, você paga pelas transações que você fez. Então, aí vocês ficam só com adquirente, caso não tenham esse valor. O cinco, contabilidade. Vocês vão precisar de um contador exatamente para deixar aí tudo redondinho, né? Fazer todos os impostos que vocês precisam fazer e pagar, né? Para não ter nenhum problema, né? É crime, só negar impostos, né? E nós sabemos que precisamos de ter tudo bonitinho. Então, quando vocês gerarem nossos fiscais, vocês têm que enviar aí para o contador para que eles vejam quanto vocês têm que pagar de imposto. Então, contabilidade aí é importantíssima. Então, aí vocês podem fechar com o contador ou com essa, exatamente com essa plataforma aí que tem na internet que eu falei, que eles também são os mesmos que abrem lá o CNPJ, que eu já expliquei. Aí vocês pagam uma inicialidade, eles abrem o imposto de vocês e depois eles fazem esse gerenciamento aí do contabilidade. Os valores variam também. Eu acho que isso vai de uns R$180, R$200 até uns R$300, R$400. Lógico, dependendo do tamanho de vocês, né? Se vocês tiverem um volume muito alto, esses valores vão aumentar. Em sexto, né? Sexto ponto, o antifraude que a gente já falou lá no começo que vocês podem botar junto com o Gatway, né? O antifraude é importantíssimo porque, como nós sabemos, muitas pessoas, tem muitas pessoas mal intencionadas e eles querem fraudar aí o site. E, dependendo do ataque que vocês tiverem, isso pode ser fatal. Então, infelizmente, nós temos muito no nosso mercado aí de e-commerce fraudes. Então, o antifraude vai ser uma segurança a mais que eles vão fiscalizar, vão olhar, vão auditar todas essas pagamentos que estão vindo para vocês, né? Porque tem muito caso do cara clonar o cartão de alguém e querer passar na tua loja e ele compra como nome de outra pessoa. Essa pessoa depois bloqueia lá o pagamento e vocês vão ficar com toda a dívida. É, o dia está bonito hoje. Pena que é quarentena, hein, rapaziada? Mas é isso aí. Dá uma relaxada aí, né? Porque o vídeo hoje está pesado. Então, vamos fazer essa pausa estratégica para vocês tomarem um cafezinho aí, tomar uma água. Porque hoje tem informação aqui, hein? Tamo junto. Sete. O nosso ponto set é super importante, que é a forma que vocês vão conseguir ver os números de vocês. Quando eu falo de número, uma vantagem que os e-commerce têm é que todos os dados dão para a gente ver. Então, dá para tirar gráfico de tudo, ver como é que a nossa loja está, ver o número de visitantes que tem, o número de conversões, por onde estão vindo as compras, né? Então, é importante a gente ter esse controle para ver qual é o crescimento do nosso site, ver como que o cliente visualiza, navega no site, qual que é a jornada de compra que ele faz para fazer essa compra no site, né? Então, é importante que vocês façam, plugarem aí as contas de vocês do Google Search Console, que ele vai ver a parte orgânica, que são as buscas do Google, e o Google Analytics, que eles vão ver todos, também, todas as métricas aí, de observar se as pessoas vêm por redes sociais, público-alvo, né? Lá, vocês conseguem ver tudo bonitinho para vocês verem como que está, o cliente está comprando no site de vocês e ver como que é aí a navegação dentro do site de vocês para vocês conseguirem ver, né? Como que o seu e-commerce está indo, o desempenho dele, né? E se realmente ele está funcionando. E aí, dentro desses números, vocês conseguem ter insights, né? Do que vocês precisam melhorar aí dentro da loja de vocês, né? O oito é meio óbvio, então eu vou passar rápido aqui, que são os custos fixos, que geralmente o e-commerce tem. Vocês vão ter custos fixos aí de, geralmente, aluguel, internet, luz e telefone, que são os custos aí que vocês vão ter, porque precisa de um aluguel até para vocês colocarem os produtos de vocês, a internet aí, que tudo é na internet, então vocês vão ter que pagar uma internet boa, né? Para conseguir aí fazer todo o nosso trabalho, né? De ver os pedidos e tal, e trabalhar no marketing e tudo, então tudo vai ser dentro disso aí. Então, os custos fixos, fique esperto. Eu não vou passar muitos valores aqui, porque isso varia um pouco, né? O aluguel depende do espaço que vocês vão estar, um aluguel aqui em São Paulo pode variar de mil ali até uma salinha pequena, até dois mil, três mil, dependendo de salas maiores, né? Então, isso é meio... não dá para a gente contar. A internet, eu acho que um pacote aí com cem reais, cento e vinte reais, vocês conseguem ter. Luz fica entre cem, duzentos reais. Telefone também fica mais ou menos por isso aí, entre os cento e vinte, duzentos reais, né? Então, dá para você ter uma ideia dos custos fixos de vocês, né? O ponto nove é o Marketplace. O Marketplace, galera, é meio complicado de falar, ele é importante, mas nós temos que tomar muito cuidado com ele. Por quê? O que é o Marketplace? Você vai ter a sua loja virtual, com o seu estoque lá, e você pode vender no Mercado Livre, na Americanas, no Submarino, hoje, Net Shoes, dependendo do ramo que vocês tiverem, dos produtos, né? Do que vocês vendem. Então, hoje em dia, essas grandes lojas, eles não trabalham com o estoque, né? Você vende por eles. Então, eles viram um canal de venda e o estoque fica com a gente. Então, a gente consegue vender dentro do site deles, a gente dispõe nossos produtos, a gente vende por lá. Porém, nós temos que pagar uma comissão para eles. E, geralmente, a comissão dos Marketplace são bem altas, né? Já é indo uns 15% a 20%, a 26%, dependendo do que vocês vendem. Então, a vantagem do Marketplace é que você vai usar todo esse fluxo de tráfego, de clientes que tem esses sites, para vender os seus produtos. Porém, vocês vão ter que pagar muito caro para que consigam vender aí, porque a comissão é alta. Então, o Marketplace tem que usar como uma estratégia dentro da empresa de vocês, dentro do e-commerce de vocês. Então, que dica que eu posso dar? Coloquem em poucos Marketplace, não tentem colocar em todos, explorem em um ou dois, porque senão vocês não vão conseguir gerir. Pode dar problema no estoque também, fazer a integração do seu estoque com esses Marketplace. E a vantagem é que vocês vão vender rápido, ou seja, se você botar o seu produto no Mercado Livre, numa B2W, que é americana, submarino e Shoptime, se não me engano, vocês vão conseguir vender rápido. Então, vocês vão botar o estoque lá e vocês já vão conseguir logo no começo fazer algumas vendas. Porém, não foquem todo o esforço de vocês nesses canais. Foquem na loja de vocês. Todo o esforço tem que ser na loja e vocês usem esses canais como uma estratégia para conseguir vender algum produto que talvez vocês não consigam vender tanto no site. Às vezes, o produto que está com a validade baixa e vocês querem vender eles logo para não vencer é importante. Algum produto também que é curva C de vocês que não está vendendo bem, fazer alguma promoção dentro do Marketplace para ver se vocês consigam vender esse produto e não sair no prejuízo. Vocês têm que ver como que vai funcionar essa estratégia. Algum produto que você já venda bem lá. Então, fiquem com muita atenção sobre os Marketplace. Eles são muito bons, porém, foquem na sua loja. Sempre na sua loja e use o Marketplace como um complemento. Décimo, não vou entrar muito em detalhes porque nós já fizemos o vídeo que é um marketing, marketing digital que vocês vão usar na loja de vocês que para mim é super importante para vocês conseguirem vender porque nada vai valer disso tudo que a gente falou até aqui se o marketing e o SEO do seu site que é você ranquear bem no seu site no Google principalmente o principal do SEO é isso vocês não vão conseguir vender. Então, foquem nas redes sociais, blog, e-mail marketing e tudo que vocês possam aí fazer para melhorar. Nós temos um vídeo lá como eu já disse se vocês quiserem saber bem as estratégicas de marketing para colocar no e-commerce de vocês deem uma olhada lá. O vídeo está bem completo então vocês vão ter uma ideia aí bem legal para fazer um marketing aí no começo de vocês. O último ponto aí que nós vamos falar que é o décimo primeiro é fornecedores e produção. Vocês antes de começar aí vocês têm que planejar bem quais fornecedores vocês vão usar já entrar em contato com eles negociar aí prazos, valores e tudo para vocês já verem quanto que vocês vão precisar de estoque. Uma dica que eu posso dar não cumpram muitos produtos cumpram poucas unidades no começo para vocês verem quais produtos vendem mais qual vender menos então façam um estoque pequeno não trabalhem com estoque grande senão pode encalhar produto e vocês saírem com prejuízo então tem que ficar muito ligado nisso para não dar problema tá certo? Isso se vocês trabalham com producedores se vocês trabalham com produção aí vocês tem que ver aí quanto que é o custo do produto de vocês qual que é a força aí de produção que vocês têm quantos vocês vão precisar de produzir ficar ligado aí nessa produção para vocês colocarem dentro dos custos de vocês para abrir a loja virtual de vocês. Então esse também não vou te passar o valor dessa etapa porque isso varia muito com o marketing também né os valores aí vão depender do orçamento que vocês têm para isso então esses são os pontos mais importantes aí para abrir uma loja virtual isso aí é isso é o principal que eu passei vocês fazendo todos esses pontos que a gente passou aqui com certeza vocês vão abrir a loja virtual de vocês com tranquilidade com tudo que vocês precisam para vocês não passarem depois por problemas quando estiver andando né que a pior coisa que tem a gente já está tudo andando tudo funcionando e começa a dar um monte de problema você tem que desviar sua atenção para pontos que poderiam ser evitados né então desse jeito aqui eu já te passo uma visão geral da loja virtual o que vocês precisam fazer deixe os comentários de vocês para qualquer dúvida que tenha dentro desses pontos alguma coisa que faltou o que vocês querem saber aí que talvez eu não falei aqui possa fazer falta aí para vocês como informação e botem em prática isso aqui estudem bem isso botem na ponta do lápis tudo para abrir o seu e-commerce aí e é isso espero ter ajudado vocês a poderem aí abrir a loja de vocês e ter um negócio de vocês e é isso então vou pedir mais uma vez para que vocês inscrevam-se no nosso canal ativem as notificações aí para receber todos os nossos vídeos aí avisar todos os nossos vídeos que estão sendo lançados semanalmente aqui tanto de terça e quinta quanto no sábado veja lá o nosso o nosso podcast lá em todas as plataformas aí e agradeço vocês por mais esse vídeo e tamo junto galera e até a próxima